Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse fone aqui já tá disponível agora, com 100 cópias, beleza, galera, quer ter a chance de tá ganhando Robrox aí no canal, muito simples, muito fácil e bem rápido também, que que cê vai ter que fazer, escrever a palavra nick, dá um espaço, escreve seu nick do Robrox, galera, coloca aquele nick do arroba, beleza, porque aquele lá, é certeza que eu vou colocar aqui, e vou tá conseguindo mandar os robrux pra você, caso você ganhe, e você tem que tá no meu grupo do Robrox, meu grupo do Robrox, descrição do vídeo aí, é só clicar ali embaixo do vídeo, ver mais, tá ali meu grupo do Robrox, grupo do Zap, de notificação, Discord, link do item, link do mapa, tudo embaixo aí, galera, do vídeo, todos os links tão aí, beleza, beleza, então se você quiser participar, deixa o like nesse vídeo, pode tá comentando nos outros vídeos, que vai ser aleatório, vou tá pegando os comentários aí, aleatório, o programa vai tá escolhendo aí os comentários, que tem a palavra nick, e vou tá fazendo um vídeo especial, e mandando os robrux pra galera, então, se você quer participar, aproveita que é nessa semana aqui, eu já vou tá mandando os robrux aí, pra galera que escreveu a palavra nick, e colocou o nick correto, se você colocar o nick errado, galera, eu vou tá escolhendo outra pessoa, então, coloque o nick correto, e entre no grupo, beleza, tem que tá no grupo, pra tá recebendo os robrux, se não tiver no grupo, eu escolho outra pessoa, beleza, explicação bem rápida aqui, vou tá fazendo um vídeo atualizado aí, mais tarde, pra tá explicando como que funciona, mas já faz os passos aí, galera, pode tá comentando em todos os vídeos aí, nick, que eu vou tá escolhendo aleatório aí os vídeos, beleza, não vou falar qual vídeo que é, mas se você comenta em mais vídeo, mais chance você tem de ganhar, beleza, pessoal, então galera, vamos lá pro jogo, o jogo é esse, vou tá entrando aqui, vou tá explicando, pessoal, o item é de graça, mas, pra você tá ganhando ele de graça, você vai ter que tá gastando robrux aqui, beleza, você tem que comprar 3 itens aqui, ó, da adidas, então, você ganha ele mesmo, galera, de graça, mas você tem que gastar robrux aqui, tem que tá comprando itens aqui, ó, beleza, aqui ó, tem vários itens aqui, e você pode tá comprando 3, esse aqui é só pra quem tem robrux, galera, quem não tem robrux, não vai conseguir ganhar esse item aqui, beleza, beleza, então, se você quer ganhar robrux aí, tem a chance de ganhar, faz os passos que eu expliquei aí no vídeo, que é o que? Escreve a palavra nick, espaço, seu nick do robrux e entre no meu grupo do robrux, beleza, galera, aqui aí você comprando 3 roupas ali, aí você só vem aqui e reivindicar o seu item aí, beleza, é isso que você tem que fazer, tem que ter robrux para tá conseguindo o item aqui, tem outros itens aqui que é sem robrux, galera, esses aqui são sem robrux, ó, não precisa tá gastando robrux, beleza, eu trouxe vários vídeos aí, dá uma olhada aí no canal, que eu explico como que funciona pra pegar esses outros aqui, beleza, galera, mas esse daqui, infelizmente, tem que tá gastando robrux pra tá adquirindo esse item aí, beleza, então, é isso, pessoal, não esquece do like e não esquece de comentar aí também pra você ter a chance de tá ganhando os robrux aí, valeu, galera, todos os links na descrição, e quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, até a próxima, fui, adiós e tchau. E aí